Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom, hoje vou ensinar para vocês como que eu faço leite de coco e coco ralado para utilizar nas minhas receitas aqui em casa. Bom, primeiro eu pego o coco, né? Aí no caso eu usei um coco maior e um coco tamanho mediano. E aí eu abro ele, né? Acho onde que tá o buraco, abro pra facinho e aí eu vou verter essa água aí. Dá bastante, viu? Esse coco aí deu bastante água, deu mais do que esse copo, porque eu cortei um pouco o vídeo para não ficar muito extenso, mas deu bastante mesmo esse coco, tava bem cheio de água. E aí, esse é o outro, o menor, um coco menor, mas também tá com bastante água de coco. E aí eu abro aí, pra tirar toda essa água. E essa água eu vou utilizar para bater o coco, bater junto com o coco. Bom, aí eu piquei, né? O coco tirei ele da casa, piquei ele direitinho. E aí eu coloquei a água do próprio coco no liquidificador, mas não é o suficiente, né? Eu tive que colocar aí um pouco de água filtrada, pra poder conseguir bater. Aí você põe o quanto seu liquidificador aguentar bater. Aí eu coei tudo e guardei num pote de vidro grande o leite de coco. Você pode congelar em porções menores também, pra estar utilizando nas suas receitas. Mas aqui em casa o pessoal gosta de tomar água de coco, leite de coco. Então eu guardei esse leite de coco aí, pra o pessoal ir tomando. Mas você pode congelar, pra usar o leite de coco receita. E aí esse coco que fica, né? Eu guardo ele em potinhos de plástico, congela alguns potinhos, deu muito, deu quatro vasilinhas. Depois eu guardei tudo, mas deu quatro vasilinhas, uma parte.